Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Nessa aula vamos falar sobre a carga glicêmica. Nós falamos na aula anterior sobre o índice glicêmico, que se refere à potencialidade de um carboidrato elevar a glicemia, a glicose do sangue, contando 50 gramas de carboidrato em um produto. Então a carga glicêmica é um pouquinho diferente, porque a carga glicêmica fornece o resultado do efeito glicêmico, quando se avalia a quantidade do carboidrato a partir de uma determinada porção. Então agora nós vamos ver que, apesar do índice glicêmico levar em consideração 50 gramas de carboidrato para determinar o pico glicêmico e até mesmo para classificar em alto, moderado ou baixo o índice glicêmico, às vezes pode acontecer de um alimento possuir alto índice glicêmico, ou seja, quando comparado com 50 gramas de glicose, 50 gramas de um produto padrão, mas dependendo da porção consumida, o valor da carga glicêmica vai ser diferente do que o potencial glicêmico. Para que a gente possa, então, começar a falar da carga glicêmica, existe uma fórmula bem simplesinha, bem tranquila, que eu separei aqui para vocês, uma imagem aqui, pessoal, para poder resolver uma situação de carga glicêmica. Então a carga glicêmica, CG, é igual ao índice glicêmico do alimento, lembrem-se que o índice glicêmico do alimento sempre vai estar contido em uma tabela de referência, como nós já fizemos um exercício, vimos um exemplo do suco de laranja, agora nós vamos ver outros exemplos, já fazendo o cálculo com a carga glicêmica, esse valor do índice glicêmico é multiplicado pela quantidade de carboidratos ingeridos, quantidade de carboidratos na porção do alimento. Após essa multiplicação, é só fazer uma divisão por 100, e aí nós vamos encontrar a carga glicêmica daquele produto. É bem tranquilo, bem fácil, garanto para vocês. Então, olha só, a carga glicêmica, assim como o índice glicêmico, também tem uma classificação, também tem uma classificação em alto, moderado, baixo. Então, olha só, para ser considerado baixa carga glicêmica, o valor tem que ser menor ou igual a 10. Para ser considerado moderada carga glicêmica, o valor tem que estar entre 11 e 19. Para ser considerado alta carga glicêmica, o valor vai estar entre 20 ou mais do que 20. O índice glicêmico, vocês viram, que o índice glicêmico até 55, 56 até 69, e acima de 70, baixo, moderado e alto, respectivamente. A carga glicêmica são outros valores, porque leva-se em consideração os valores agora do carboidrato que possui em cada alimento, tá ok? Então, baixa carga glicêmica, valor menor ou igual a 10, tá? Então, 10 ou menos. Moderada carga glicêmica, 11 até 19. Chegou no 20, ou passou do 20, alta carga glicêmica. E, mais uma vez, nós temos aquelas situações que, em saúde, quando nós vinculamos aspectos de saúde, é interessante que essas refeições, ou a carga glicêmica de um produto, não ultrapasse o valor de 20, fique mais próximo aqui dos valores de baixo ou até mesmo moderado, tá ok? Mas como que isso, de fato, funciona, então? Mais uma vez, vamos para o exemplo. Um exemplo é sempre a melhor forma de a gente conseguir esquematizar e pôr em prática como isso funciona. Então, olha só. Vamos pegar o abacaxi, tá? O abacaxi, pessoal, é uma fruta bastante popular na mesa do brasileiro, mais uma vez. E o abacaxi, pessoal, tá? Vamos pegar uma tabela de referência. Possui índice glicêmico de 66. 66, se nós lembrarmos lá da aula do índice glicêmico, 66 é um índice glicêmico moderado. Não é mesmo? Moderado. Quase que alto aí, né? Mas para ter esse índice glicêmico é necessário 50 gramas de carboidrato de abacaxi, o que não é muito fácil de conseguir, porque, olha só, uma fatia de 120 gramas, uma fatia média, uma rodela de abacaxi, ok? Possui 6 gramas de carboidrato. Então, olha só quanto que falta para chegar a 50, né? Faltam muitas fatias para se chegar a 50 gramas de carboidrato de abacaxi. Aproximadamente teria que ser ingerido aí 8 vezes, né? Essa fatia de 120 gramas para chegar a 50 gramas de carboidrato de abacaxi. Então, olha só, fazendo o cálculo da carga glicêmica, não é fazer a multiplicação do índice glicêmico do alimento vezes a quantidade de carboidratos? Está aqui para vocês. Olha só. O índice glicêmico do abacaxi é 66, mas agora, para a carga glicêmica, nós vamos considerar apenas a quantidade de carboidratos que tem no produto, que são 6. Não é verdade? Está aqui, olha. São 6. Isso vem em uma tabela de referência. Vem no exercício para vocês calcularem. 66 vezes 100 e depois dividir por 100, ok? Bom, essa multiplicação, pessoal, eu já resolvi para vocês para ficar facinho. 66 vezes 6 é igual a 396 e dividindo por 100, nós vamos chegar a esse valor aqui, 3,96. Quase 4, não é verdade? Bom, se nós lembrarmos da tela anterior, a carga glicêmica até 10 é considerada baixa. Então, maravilha! Comer uma fatia de abacaxi, por mais que tenha um índice glicêmico de 66, que é moderado, mas ao comer apenas uma fatia de 120 gramas, por ter 6 gramas de carboidrato nesta fatia, ou seja, por uma tabela de referência, a carga glicêmica após o seu cálculo dá aproximadamente 4, 3,96. Ok, carga glicêmica baixa, não é? Então, vamos lá. Outro exemplo, então, para ficar bem fixo aí neste exercício. Olha só, vamos pegar a tapioca, a famosa tapioca, muito utilizada aí nas dietas. A tapioca, pessoal, possui um índice glicêmico de 115. Meu Deus! Então, a tapioca, ela não deve ser consumida, porque 115 é alto índice glicêmico, porque 70 ou mais já é alto índice glicêmico. Verdade, concordo com vocês, mas 115, pessoal, é 50 gramas de carboidrato na tapioca. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma porção aí de 30 gramas, que é aproximadamente 2 a 3 colheres de sopa, isso vai depender se a colher estiver um pouquinho mais rasa, um pouquinho mais cheia, mas aproximadamente a colher de sopa cheia aí é 15 gramas, a rasa é 10 gramas. Então, vamos colocar aí essa média, só para ter uma relação para o exercício, tá ok? 2 a 3 colheres de sopa. 30 gramas de tapioca possui 7 gramas de carboidrato somente. Então, para conseguir chegar a 50 gramas de carboidrato em tapioca, eu tenho que consumir aí aproximadamente 7 vezes a mais do que essa porção de 30 gramas. É muita coisa, não é verdade? E fazendo mais uma vez aí o cálculo para a carga glicêmica, já fiz para vocês também, para ficar bonitinho, 115 vezes 7, ou seja, 115 é o índice glicêmico do alimento, da tapioca, está aqui, vezes 7, a quantidade de carboidratos que tem nessa porção de 30 gramas. Tudo isso, pessoal, vem no exercício, vem na tabela de referência. Essa multiplicação dá 805, dividindo por 100, ou seja, 805 dividido por 100, dá 8,05. Então, aproximadamente 8. Mais uma vez, maravilha! Carga glicêmica baixa, porque até 10, carga glicêmica é baixa. Então, a carga glicêmica, pessoal, ela leva em consideração o índice glicêmico do alimento e a quantidade de carboidratos que tem naquela porção que vem em uma tabela de referência. O índice glicêmico, por sua vez, leva a potencialidade de 50 gramas de carboidrato em um produto em elevar a glicemia. Ok? Beleza? Então, olha só, eu deixei para vocês também aí, olha só, mais esses exercícios para vocês resolverem. São quatro alimentos básicos, arroz branco, copo de leite integral, banana e mel. Também bastante comum aí a mesa do nosso querido, maravilhoso brasileiro. Ok? Temos aqui o índice glicêmico do produto e também nós temos aqui uma porção e a quantidade de carboidratos na porção. Exercitem, calculem aí a carga glicêmica, classifiquem a carga glicêmica e já aproveitem que tem aqui o índice glicêmico do alimento e classifiquem também. O arroz branco, 64, ele é considerado alto, moderado ou baixo e assim por diante. Resolvam para fixar bem, resolvam para prender bem carga glicêmica e índice glicêmico. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.